A posição da mesa, o que foi dito aqui para os professores, qual que é o cronograma e acertado com eles? Bem, os professores estão vindo, a partir de hoje, virão todos os dias semelhativo, porque eles estão ansiosos e reivindicando a aprovação da TEC do piso salarial, que é a TEC número 49. Na verdade, ela estabelece que o professor no Estado em Gerais, aliás, trabalhador de educação, porque são oito carreiras, ninguém receberá menos do que o piso salarial nacional para uma jornada de 24 horas. Isso estará na Constituição para ser modificada, caso aprovada, apenas com um número muito alto de deputados. Então, é uma garantia constitucional importante, uma vitória que a gente espera que os professores e educadores tenham, a partir também de toda uma luta que eles já fazem para o estabelecimento desse piso há pelo menos 10 anos. Eles tiveram retrocesso como subsídio, corte de carreira, corte de direitos, e agora estão reconquistando questões importantes, como o piso adicional de valorização da educação básica. Então, enfim, nós precisamos dar a eles esta vitória antes do termo da nossa legislatura. Eu e o presidente Edal Clever Lopes, então, em nome da mesa de leitura, temos a eles duas garantias. A primeira é de que, assim que os vetos forem votados, a primeira matéria a ser colocada em pauta é exatamente esta PEC do piso. Segundo, que nós não colocaremos a LDO, a Lei dos Justiços Aumentários, para votação, enquanto não se votar a PEC, que significa que não haveria recesso antes da votação da PEC da educação. Nós esperamos, as conversações estão indo bem, que até o dia 15 a gente tenha, no máximo, condições de estar já não apenas votando os dois turnos, mas também promulgando a PEC aqui na Assembleia com a assinatura do presidente.